Moradores tentavam fugir do Afeganistão às pressas. Essas imagens mostram a situação no aeroporto da capital, Cabu. Segundo relatos de testemunhas, as tropas americanas que ajudam na retirada de funcionários da diplomacia do país atiraram para o alto para dispersar a multidão. Depois do caos, autoridades cancelaram todos os voos comerciais. Pelo menos cinco pessoas morreram durante a confusão. E outras imagens publicadas nas redes sociais mostram o momento em que duas pessoas caem de um avião militar norte-americano que tinha acabado de decolar do aeroporto de Cabu. Elas estavam segurando nas rodas da aeronave em uma tentativa desesperada de fugir do país. As duas pessoas morreram.